Boa tarde para você que acompanha a programação da Record TV, o plantão do jornalismo fala sobre a greve dos caminhoneiros, sétimo dia neste domingo. Vamos com os nossos repórteres, começamos com Porto Alegre. Vanessa Pires tem a informação ao vivo. Vanessa, você. Obrigado. Hoje na capital gaúcha. De Porto Alegre, Vanessa Pires. Temos também imagens ao vivo da rodovia Regis Bittencourt em São Paulo. Aí os caminhoneiros que permanecem na paralisação. Agora há pouco terminou uma reunião do governo do estado com líderes dos caminhoneiros. E essa reunião terminou sem nenhum acordo. Em Brasília, o governo federal continua reunido desde amanhã de hoje. E a qualquer momento nós vamos trazer novas informações. A cobertura completa logo mais à noite no Domingo Espetacular. Olá, Zanho, amor. Opa! Peraí, peraí, peraí. Tá congelada no meio. Não é seara, né? Não. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Peraí, peraí.